A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos voltando aqui com a série de estudos escatológicos Ontem eu estava falando sobre o livro de Zacarias, que é o profeta mais messiânico que existe no Antigo Testamento Por se concentrar com profecias somente a respeito do Messias e dos últimos dias E eu gostaria de continuar aqui no livro de Zacarias rapidamente, trazer um texto, um versículo aqui Que tem muito crente que acha que é uma profecia messiânica Inclusive eu tenho um blog, acessa lá, oráculos divinos, blogspot.com Que eu trago uma matéria sobre a crucificação de Jesus Se Jesus foi crucificado nos pulsos ou sobre as palmas das mãos aqui, no centro das palmas das mãos E eu trago embasamentos internos e externos que foram nas palmas das mãos E tem um texto aqui no livro de Zacarias, que tem muito cristão que pensa que é uma profecia messiânica E eu gostaria de estar te mostrando aqui, que texto é esse? Eu acho que você já deve conhecer, é esse texto aqui Zacarias 13, 6 que diz assim E se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos Aí na minha bíblia alguns anos atrás Se você observar ali, no final do versículo Traz a palavra cruz Mas quando eu descobri O sentido desse texto e o contexto Eu já risquei ali E tratei de dar uma estudada com mais afinco E mais a fundo a respeito desse versículo E ter a convicção, a certeza de que Que esse texto não é uma profecia messiânica Então o que acontece? Nós julgamos muitos as seitas As testemunhas de Jeová Os adventistas Várias seitas Os calvinistas também Que isolam textos Geralmente as seitas fazem isso E nós muitas vezes usamos esse texto aqui Para falar a respeito da crucificação Até parece um texto claro Que feridas são essas nas suas mãos Dirá eles São feridas com quem fui ferido em casa dos meus amigos Mas o contexto, meus queridos Não se trata disso É outra situação Está falando dos falsos profetas Na bíblia de Jerusalém E a bíblia católica Que são mais próximos das originais Elas trazem que marcas essas são em teu peito Aí temos a bíblia de King James também Que traz as feridas em tuas mãos Em teu corpo Mas elas não são precisas Segundo alguns teólogos aí A tradução não é correta Então o texto original no hebraico Literalmente é nas costas aqui Entre os ombros Nessa parte que detalha Entre os ombros Então o que acontece Já que não é uma profecia messiânica Que muitos cristãos pensam Que seja uma profecia com relação a Jesus Tem a questão de Tomé lá que também falou Mas ele não falou que feridas são essas nas suas mãos Porque ele sabia que era nas mãos Porque era apto Era costume romano A crucificação Serem nas mãos E Tomé não pergunta se é nas mãos Então o que acontece O contexto fala a respeito dos falsos profetas Que Deus está dizendo que no futuro Se houver os falsos profetas Até os próprios pais os esfaquearão Diz aqui Versículo 3 Será que quando alguém ainda profetizar Seu pai e sua mãe que o geraram Ele diria Não viverás Porque mentirosamente falássem em nome do Senhor E seu pai e sua mãe que o geraram O esfaquearão Quando profetizar Ou seja Está falando a respeito dos falsos profetas Daí o que acontece Aí para ele não ser descoberto Que era falso profeta O que ele falava Quando alguém perguntasse para ele Que feridas são essas Que vocês foram feridos Daí ele Para não ser descoberto Ele disse Não, fui ferido na casa dos meus amigos Porque se ele falasse Que fosse na casa dos seus pais Seus pais os esfaqueiras Ia ser detectado Como falso profeta Então se você Voltar um versículo só Só um versículo Diz ó Magirão Não sou profeta Sou lavrador da terra Porque tenho sido servo Desde mesmo Quando que Jesus foi lavrador da terra A Bíblia fala que ele era carpinteiro A história diz que ele era carpinteiro Como que ele era lavrador E ele nunca Nunca foi um falso profeta Então É deixar claro Essa questão De isolar um texto Igual muitos Nós já fizemos Eu cometi esse erro aqui Né Então é Tomar cuidado Com isolar um texto E desconsiderar Todo o contexto Como dizem É texto Fora de Contexto É pretexto A peresia Então é Muitos judeus Usam esse versículo aqui Para dizer que Jesus Não é Messias Porque estava Esse texto aqui Muitos Dizem que é para Para Jesus Mas como para Jesus Ele está falando Que é falso profeta Que o contexto Diz que é um falso profeta Entende? Então é Tomar cuidado com isso Que esse é o estudo de hoje Também Né Uma questão Um pouco de exegese De hermenêutica Que Deus possa estar Abençoando os irmãos E que a palavra Vai e produz o resultado Para a cola Está sendo enviada Deus abençoe meu irmão Hoje Esse é o estudo Forte abraço Tchau 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 Tchau